Alô, Unidos da Imaginação! Vamos cantar! Encantada, rainha do mar, dos seres das matas, Amazona Guerreira, a sua beleza encantou, troianos e gregos lutaram, em busca do seu amor, Amazona Guerreira, a sua beleza encantou, troianos e gregos lutaram, em busca do seu amor, mas são, são... Quatro fases, que nos mostra uma fase da lua, em marés que vão e vêm, naves de astronautas frutuam, enaltecendo a flor, ponha a sorrir, quem quer chorar, numa patastologia, a lua é cheia e me faz sonhar, o mundo andando, facilitou em formar, Comunica, as notícias da terra, ao vivo, em cores, feito, equipe, insinuar, ligue a TV, nosso show vai começar, o mundo andando, facilitou em formar, comunica, as notícias da terra, ao vivo, em cores, feito, equipe, insinuar, ligue a TV, nosso show vai começar, Música 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 Foi mãe, ó grande serpente encantada Rainha do mar, os seres das matas Amazona guerreira, na sua beleza encantou Troianos e gregos lutaram Em busca do seu amor Amazona guerreira, na sua beleza encantou Troianos e gregos lutaram Em busca do seu amor Mas são, são quatro faces Que nos mostram uma face da lua Tem marés que vão e vêm Naves e astronautas brutuam E enaltecendo, enaltecendo a flor Põe a sorrir quem quer chorar Mapa da astrologia A lua é cheia e me faz sonhar O mundo antenou, facilitou informar Comunicar as notícias da terra Alguém tem cores, bebê, clipe e siluá Ligue a TV, nosso show vai começar Ó lua, ó lua, lua que brilha Lua que brilha no céu, clareando o paraíso Ó lua, ó lua, ó lua, lua que brilha no céu Em busca do seu amor Amazona guerreira Amazona guerreira, na sua beleza encantou Troianos e gregos, troianos Troianos e gregos lutaram Em busca do seu amor E aí, são quatro faces Que nos mostram uma face da lua Tem marés que vão e vêm Naves e astronautas flutuam E enaltecendo, enaltecendo a flor Põe a sorrir quem quer chorar Mapa da astrologia A lua é cheia e me faz sonhar O mundo anteno facilitou informar Comunica as notícias da terra Ao vivo em cores, bebê, clipe e siluá Ligue a TV, nosso show vai começar O mundo anteno facilitou informar Comunica as notícias da terra Ao vivo em cores, bebê, clipe e siluá Ligue a TV, nosso show vai começar Com a lua, lua, liga o céu Clareando um paraíso Desde que o mundo surgiu Por determinação do criador Na Babilônia foi deusa Da humanidade foi mãe Ó grande serpente encantada Rarinha pro mar Os seres das matas Amazona guerreira A sua beleza encantou Troianos e gregos lutaram Em busca do seu amor Amazona guerreira A sua beleza encantou Troianos e gregos lutaram Em busca do seu amor São quatro fases Que nos mostram Uma fase da lua Tem marés que vão e vêm Naves e astronautas E enaltecendo Enaltecendo a flor Põe a sorrir Quem quer chorar No mapa da astrologia A lua é cheia e me faz sonhar O mundo anteno facilitou informar Comunica as notícias da terra Ao vivo em cores, preto, eclipse, no ar Ligue a TV Nosso show vai começar O mundo anteno facilitou informar Comunica as notícias da terra Ao vivo em cores, preto, eclipse, no ar Ligue a TV Nosso show vai começar Com a lua Lua que trilha no céu